Galerinha, em 2008, o Tom Ford estava lançando na sua linha privada o perfume Italian Cypress. Um perfume de cipreste, bem verde, amadeirado. Incrível essa fragança. Mas com o decorrer dos tempos, ele descontinuou. A Clauque, sabendo que esse perfume é um perfumaço, trouxe ele à tona com o nome Cypress. E hoje eu vou fazer a resenha desse perfume, fazer um comparativo, enfim, ver se realmente compensa falar pra você sobre essa fragrância. Mas antes eu tenho um recadinho pra você. Galera, vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na barra do decante você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na barra do decante você tem as maiores variedades da perfumagem de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumagem de nicho, tem perfumagem importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Um das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras, bar do decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da bar do decantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumagem de nicho, bar do decantes, sua loja de decantes na internet. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Hoje eu trago Cypress, da marca Klauck. Perfume inspirado no Italian Cypress, da marca Tom Ford. Um perfume descontinuado, lançado em 2008, tá? Esse perfume é um perfume de cypress, tá? Cypress tem um cheiro verde, um cheiro de folha verde, um pouco úmida, um pouco dark também. No modo geral, Tom Ford Italian Cypress era um perfume amadeirado com cypress e também com leves nuances de âmbar, tá? Onde o perfume ficava verde, bem amadeirado, levemente adocicado. Talvez pelas notas amadeiradas, bem provável que tinha um sândula ali emprestando esse dulçor dessa madeira, tá? E esse era um perfume, um perfume bem sofisticado. Agora a gente vai falar dessa fragrância aqui da Klauck, o Cypress. Quando você borrifa esse perfume, na hora você sente o cheiro do Tom Ford. É um perfume com alta similaridade, tá? A diferença aqui é a qualidade que não vai ter do Tom Ford, mas você pega a qualidade da Klauck. Aqui a Klauck colocou um pouco mais de poder no perfume, tá? Você sente o perfume bem poderoso, o perfume bem intenso, tá? Outro dos perfumes mais poderosos da Klauck, o perfume já abre com essa vibe de cypress, bem verde. Lembrando o Polo Green da marca Ralph Laohan, tá? Aquele cheiro só que mais sofisticado, mais intrigante. Em todas as nuances, conforme o tempo vai passando, você começa a sentir os ingredientes amadeirados do perfume. Junto com o manjericão, que dá esse toque bem herbal, tá? Cabe também trazer a baila da hortelã no início, que dá esse frescor dentro do perfume, tornando ele mais verde. Um perfume com alta similaridade que a Klauck fez. Em todo momento você vai lembrar do perfume da Tom Ford. Inclusive uma belíssima carga de cypress aqui. Maravilhoso, um perfume bem sofisticado. O desempenho dessa fragrância em mim foi mais ou menos, a projeção foi 2 horas e meia. A fixação foi de 8 a 10 horas, tá? Um perfume que na minha opinião leva a nota 12 de 10. Eu não vejo um adolescente usando isso aqui. Isso aqui é para um homem acima de 27 anos, 30 anos, 35 anos. Um perfume mais maduro, tá? Eu vou colocar aí na casa de 27 para mais de 30 anos. Um perfume bem maduro, um perfume de homem. Um perfume sério, um perfume sóbrio, tá? E um comparativo, se você não sabe como é o cheiro desse perfume, tem o cheiro do polo verde da Ralph Lauren. Só que mais sofisticado, mais intrigante, com um cheiro mais rico. Vamos dizer assim, tá? Eu dou 12 de 10 para essa fragrância. Um perfume maravilhoso, com bom desempenho. Fixou bastante. Se você quiser decante desse perfume, quer testar esse perfume antes de comprar no escuro, eu tenho uma solução, tá? O site da Bar do Decante, você entra lá no site, deixa o link na descrição do vídeo. Lá, não fala para ninguém, tá? Está tendo frete grátis lá e 13% de desconto. Link do site da Bar do Decante para você adquirir o decante dessa joia rara. Essa maravilha que a Clauque fez, gente. E se você quiser os perfumes frascos da Clauque, eu vou deixar o site da Clauque aqui embaixo a você fazer esse pedido. Do modo geral, gente, é um perfumaço, mas é aquela coisa, um perfume mais noturno, um perfume para homem mais maduro, para você que quer transmitir uma mensagem mais seletiva, mais diferenciada. Esse é o cheiro, um perfume bem verde, bem amadeirado, na linha aí do Polo Green da Ralph Lauren, tá bom, gente? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Eu não vou parar até você cheirar grande. Um abraço perfumado, fui. Tchau, tchau.